e olha aí vamos ver opa com a nossa massa de pizza de novo olha e agora agora pegou pegou novamente vamos ver o que que é olha olha puxando muito opa puxando opa tá chegando e tá é uma capa enorme gente tá lutando lutando olha que coisa linda é isso deixa ela se acalmar olha olha que coisa maravilhosa nossa massa tá especial demais vai tirar bem longe da água aí tá não é por cair de volta lá deixa cair na água não Então, gente, essa carpa é a primeira carpa grande que eu pego. Já peguei várias, mas ela é pequena. Olha o tamanho. Eu não medi ela, não, mas ela tá mais de 40 centímetros. Tem mais de 40 centímetros. Gente, eu acho que ela dá com o rabo aqui uns 45 centímetros. Vou pegar ali a fita métrica e medial. Gente, sem mentira nenhuma, ó, 50 centímetros a carpa até o rabinho aqui, ó. Medindo aqui do zero, tá? E vamos medir até dar pouquinho dela aqui até o rabo dela. Ó, 50 centímetros, até a pontinha do rabo aqui. 50 centímetros a carpa. Então, galera, bora lá limpar essa carpa. Gente, ela está viva ainda. Mas como ela não tem dente... Ela não tem dente, né? Aquela dente pontuda que machuca a gente. Eu não vou nem matar ela, esmagar a cabeça dela. Furou aqui, ó. O anzol furou aqui a boca dela. Pegou aqui do lado. Então, agora eu vou raspar essa escama dela. Vamos ver como que vai sair. Ó, é bem com bolinha. Sei que era mais dura. Não é difícil de limpar. Então, gente, é só fazer isso aqui, ó. Passar, tirar as escamas. E vamos limpar aqui o nosso peixinho. E vamos limpar aqui o nosso peixinho. E vamos limpar aqui o nosso peixinho. 1,416 gramas. Depois eu vou pesar ela, gente. Depois eu vou tirar as tripas também e as escamas. A gente vê quanto que vai ficar de peso ela depois de limpar. Pesada, só segura. Ah, deixa eu segurar assim mesmo na cabeça dela aqui pra me terminar aqui. Tchau. Tchau. Agora vamos lavar. Tchau. 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 Tchau.